Fala pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo um jogo diferente aqui, pois é, um jogo diferente, mas ele é muito parecido com o Stardew Valley, o nome desse jogo é Monster Harvest, como vocês estão vendo aí, ele é um jogo que tá em fase de teste, pois é, ele assim começou a estar na beta, e por incrível que pareça, apesar de ele estar na beta, ele já tem a versão em português, então a gente vai poder jogar todo traduzido esse game, e ele lembra muito Stardew Valley e Pokémon, pois é, vocês vão ver porque ele lembra Stardew Valley e Pokémon, mas enfim, eu vou ajeitar as configurações aqui pra deixar um pouco mais do meu agrado, e já já eu volto com a gameplay. Aqui, quando a gente vai iniciar um novo jogo, a gente pode escolher 4 personagens, entre 2 meninas e 2 meninos aí, então, vou primeiro botar o nome aqui, vou botar Matheus, e aí vou botar fazendo em Stardew, eu acho que vou botar esse nome Stardew mesmo, e vou escolher esse personagem aqui do meio, bom, bora lá. Eu estava vivendo a duras penas da cidade, duras penas não sei o que significa, mas... Até que um dia eu recebi uma carta do meu tio, fazia muito tempo que não tinha notícias dele, mas ele me lembrava com carinho da minha infância, ele era cientista, sempre queria saber mais sobre a natureza, o que será que anda fazendo agora? Um dia eu recebi a carta do meu tio contando sobre as descobertas incríveis que ele tinha feito, uma substância que transformava as plantas em animais. Caraca! Na carta ele disse que a chamava as criaturas de planimais. A descoberta gerou muito interesse, e a cidade nasce quase da noite pro dia, em torno do laboratório dele. Ele quer que vá pra lá e cuide da sua fazenda antiga. A carta diz que ele não cuida muito da fazenda porque está ocupado demais com as pesquisas. Hum... Ele disse que a carta se lembra do quanto eu adorava ir à fazenda dele nos anos atrás. Eu nunca liguei muito pra vida na cidade, gosto de uma aventura. Acho que vou aceitar a oferta do meu tio e cuidar da fazenda. Como será que essa será minha vida nova? Cara, eu gostei do gráfico desse jogo, velho. Eu gostei bastante desse gráfico, cara. Eu gosto de gráfico meio pixel, assim. O Matheus anda estava certo para receber essa carta. Boas-vindas à Planimalha. Bem, esse é o nome que o pessoal deu desde que descobrimos. Sua bem, não acha? Eis que a fazenda é toda sua, se você quiser. Eu quero sim. Deve estar com muito mato. É, pois é. Eu não consigo cuidar dela direito por causa da pesquisa. Passo a maior parte do tempo no laboratório da cidade. Eu lembro que você adorava vir à fazenda quando era criança. Isso já faz tempo, mas tenho certeza de que com um pouco de trabalho, a fazenda pode far como nova. Acho que você vai gostar muito daqui, você vai gostar da vida no campo. E Planimalha é uma ótima comunidade. Tenho que voltar à pesquisa, mas a comodice eu virei amanhã como as sementes para lhe explicar o básico sobre a agricultura. Beleza. Então a gente já dormiu, parece? Vamos ver como é que... Pera aí. Vamos ver como é que usa as ferramentas aqui. Aqui a semente. Aqui a picareta, apertando o mouse para usar a picareta. Normal. Que nem estárdio. Aí chegou o nosso tio. Bom, passei um pouco aqui para não ficar muito longo, né? Cortar um pouco os filmezinhos aí. E vamos lá tentar jogar aí. Vamos ver o que é isso daqui. Nível do solo. Hum, então a gente pode melhorar o nível do solo da nossa fazenda. Interessante, interessante. Vai ser tipo um fertilizante. Vamos ver o que tem para cá. Vamos ver se a gente consegue quebrar alguma dessas coisas aqui. Olha, dá para quebrar. Se encontrou madeira. Para construir cercas e baús. Ah, da hora. Cortar mais uma madeirinha aqui. Quero a nossa energia até que... Ela vai rapidinho, né? A gente cortou madeira aqui e foi até que rápido. A gente tem que trocar de ferramenta, não troca automático. Eles vão aí cortar as pedras. Vamos quebrar essas pedras aqui. Cortar não dá. Aqui, peraí. Foi. Cara, o jogo está rodando muito liso, cara. Tipo, ele deve ser muito, muito, muito leve. Aqui, esses matos não dá para cortar ainda. Olha, dá para melhorar nossa casa. Interessante, cara. Gostei disso. Sei que vai ter vários upgrades aí para a gente fazer no jogo. Então, top, top. Vamos ver o que tem para cá. Aqui é o quadro de vendas, que a gente vai botar os itens aí quando a gente for colher. E aqui a gente bota para o nosso tio vender. Aqui não dá para ir lá para cima. Ele está trancando o caminho aí. Mas já que a gente está com as sementes, eles vão plantar, né? Vamos usar a enxada aqui. Cara, aí é muito, muito parecido com o Stardew Valley, cara. Tipo, todo o esquema de fazendinho e tal. E um parente nosso que convidou a gente para fora. No caso, o Stardew é a nossa avó, mas aqui é o nosso tio. Então, é bem parecido. Eu achei bem parecido nesse quesito aí da historinha de como a gente veio para a fazenda. Mas a promessa do jogo aí parece ser algo diferente. Algo mais voltado a Pokémon. Não digo Pokémon, mas ao combate. A fazenda vai ser uma parte mais, parece que é mais voltada para o combate do que para a fazenda. Assim, ao meu ver, parece, né? Pelo menos pelo que eu li sobre o jogo. Aqui, ó, nosso grupo de Plane Mais aí. Vamos ver o que se dá para encher o nosso regador. Eu não consigo. Enche o regador aí, pelo amor de Deus. Senão eu não vou ter água para as minhas sementes. Caraca, eu já estou cansado já. Quando a gente está com a energia baixa, aparece esses... Esses coisinhos de sono aí para a gente dormir. Mas vamos cortar o que dá e vamos para a nossa cama. Esse sistema aqui de dormir, cara, eu achei muito da hora. Porque você pode escolher dormir até mais tarde. Ou seja, dormir até a noite e recuperar um pouco de energia. Ou dormir o dia inteiro e recuperar a energia inteira. Então você pode, se tiver mais coisa para você fazer na fazenda, você pode ficar até mais tarde acordado aí. E, tipo, dormir e acordar tarde. E terminar o que você faz e dormir no dia seguinte. Ou você pode ir dormir direto de um dia para o outro. Eu achei muito da hora isso. E aqui no vindo dia, assim como o Stardew, aparecem os nossos ganhos aí. E depois de a gente regar essas plantas aí, vamos dar explorada aí nessa vila. E ver os NPCs do que a gente tem aí. Espera aí que eu vou ter que encher esse... Esse regador aqui, porque... Está difícil, vamos ver. Não está indo, cara. Espera aí, não sei como é que enche. Será que enche assim no rio mesmo? Foi? Aí, foi. Caraca. A gente não estava dando. Mas, enfim, vamos regar aqui as plantinhas. Agora vamos lá para a cidade para conhecer um pouco mais sobre essa cidade. Aqui na cidade a gente vai para a General Store. Kassid. Kassid, gerenciador do armazém. Do armazém aqui. Ele vende sementes e mochilas. Beleza? É tipo o Pierre. É isso aí. Esse cara é tipo o Pierre que é dono do armazém. Que vende os nossos utensílios aí para a gente plantar. E para ter mais espaço na nossa mochila. Ele vende aqui também sementes. E mochila e sal e açúcar. Então ele vende também temperos. Mas a mochila é mil contos. Então a mochila é carinha, né? Meio cara essa mochila. Aqui em Panimalian parece que... Todo mundo aqui é um... Um treinador Pokémon. Porque todo mundo tem um desses bichinhos aqui para ser junto. Que é os nossos animais aí. Que são animais junto com plantas. Aqui já é o... A clínica, né? É tipo a clínica do Harvey aí. No Stardew Valley que é a nossa clínica. Se a gente está mal a gente pode comprar remédios aqui. Então a gente pode comprar chá, poção de vigor. Poção de vigor grande. Provavelmente é depois no futuro e vai ter mais coisas para a gente comprar. Mas por enquanto tem só isso. Aqui no canto direito do game tem para desbloquear o Bosque Luminoso por 1500. Mas como a gente não tem nenhum centavo ainda. Então não dá para desbloquear. Só mais para frente. Aqui a gente encontra o Thorne. Thorne parece que ele é o ferreiro da região. Então. Provavelmente ele que vai fazer nossas armas aí. E vai poder também precisar de suprimentos por o gado. Então ele deve fazer ferramentas. E deve fazer também umas comidas aí para nossas plantas. Para nossos planimais aí. Tá falando que sim. Encontrar no norte da masmorra ali. Tem os minerais para a gente pegar e para ele fazer nossas armas. Então se a gente for para a masmorra. Quer dizer que tem masmorra. Já a gente descobriu que tem masmorra. Então se a gente for lá e pegar nossos minerais. A gente vai poder melhorar nossas armas. Aqui outro morador. O Lence. E logo aqui na frente a gente tem o quadro de coleções. Que se a gente conseguir por acaso e terminar uma coleção. A gente vai ganhar uma recompensa. A recompensa não mostra o que é. Mas né. É uma recompensa. De qualquer forma. Aqui na casa do nosso avô. Do nosso tio na verdade. Do nosso avô não. Muito Sardew Valley. Na casa do nosso tio. Ele dá uma gosma vermelha aí para a gente. Que fala que se a gente botar essa gosma aí. Nas nossas plantações. Ela vai virar um planimal. Então aqui vai ser os animaizinhos aí. Que vai ser tipo o nosso Pokémon. Então aí a gente vai pegar essa gosma. E botar aí numa planta da fazenda. Eu vou colocar essa planta aqui mesmo. Na primeira planta aqui. Só para mim não me esquecer. Ah ela fica marcadinha também. Então nem precisa. Fica marcadinha de vermelho. Então. Bora deitar. E ver quanto tempo será que leva aí. Para nosso planimal crescer. Eu creio que vai levar. Alguns dias aí então. Ó amanheceu com chuva hoje. E nossa planta aí. Não cresceu. Nosso planimal não cresceu. Então eu acho que eu vou tentar dormir todos os dias aí. Rápido. Para a gente conseguir ver. Quando é que vai nascer o super animal. Então. Se prepare aí para a gente dormir bastante. Todo dia quando a gente dorme. Sempre aparece o quadro de coleta. Mesmo se a gente não tiver vendido nada. Olha. Já cresceu mais um pouquinho. Vamos regar aqui. Bom. Depois de chegar né. Vamos deitar de novo. Porque não tem mais muito o que fazer. Alguns dias depois aí. Que a gente dormiu. Apareceu o nosso tio. Correndo. Desesperado. E. Do nada aí. Uma gosma atrás dele. Uma gosma vermelha. Ele pede socorro aí para a gente. Socorro Matheus. Ufa. Essa foi por pouco. As gosmas nunca seriam da masmorra antes. Algo deve ter elas perturbado. Normalmente são bem pacíficas. Encontro de mina masmorra ao norte da cidade. A noite precisamos investigar. É melhor levar um planimal para proteção. Tome este mutanque. Para fazê-lo. Combinei uma gosma vermelha. E uma planta de mutata. Os diferentes tipos de gosma. Transformam plantas. As plantas de formas diferentes. Mas a gosma vermelha. Sempre transforma em algum tipo de planimal. A gosma vermelha é que a gente precisa então. Para ter o nosso planimal. É suave. Tem uma espada. Caraca. Olha o nosso planimal velho. Que viagem. Nosso bichinho. Gostei. Gostei do nosso planimal. Ele me lembra algum bichinho de alguma coisa. Mas eu não me lembro do que que é. Mas ele me lembra alguma coisa. Não sei do que que é. Se eu vi uma série de um desenho. Algum personagem ele me lembra. Que eu não consigo me lembrar agora. Mas enfim. Vamos dormir. Chegando aqui. Ele falou. Viu isso? Era o Hidji administrador da Slime Co-Pumpin. Para quem não sabe. Essa Pumpin aí. Slime Co-Pumpin é tipo a Joja. Uma empresa malvadinha. Estão bombeando a gosma para a cidade. Para energizar alguns prédios. Sobre que eles querem lucrar com a minha descoberta. Mas acho que pode ser perigoso remover a gosma da masmorra. Quem será que eles estão fazendo lá dentro da masmorra? O que será né? Notei que agora tem gosmas selvagens por todo lugar. Isso nunca aconteceu antes. Acho que a Slime Co-Pumpin tem alguma coisa a ver com isso. Você pode entrar na masmorra e descobrir quais são as intenções deles? Vamos tentar né? Não prometo nada. Segundo o que pesquisei. A masmorra é perigosa demais durante o dia. Então é melhor investigá-la à noite. Caraca. Então. Bora ir para a noite né? Geralmente ao contrário. Mas enfim. E ele finalizou dizendo para a gente levar sempre planimais com a gente. Para a nossa segurança. Então beleza. Vamos levar nossos planimais. Nosso planimal né? A gente só tem um até agora. E bora lá. Aqui na masmorra nível 1. Parece que não tem nenhuma criatura aqui. Tá tudo suave. Lá a gente tem uma cobra ou alguma coisa. Parece uma cobra na verdade. Vamos lá ver o que pode fazer. Caraca. Que viagem. Caraca. Batalha por turnos mano. É igual Pokémon velho. É batalhas por turnos. Eu achei que ia ter que passar espada nos caras. Mas não cara. É tipo turno velho. Cara. De certa forma. É legal. Eu gosto de batalhas por turno. Porque eu jogo muito RPG. Mas. De certa forma também. Deixou o jogo um pouquinho mais parado né? Mas cara. É legal. A gente tem. Parece que. Três poderes diferentes. Bater. Neutralizar. E tal. E. A gente tá da recém no level 1. Então. Provavelmente. Se a gente upar de level. Aí. Alguns levels. A gente vai ter. Mais poderes pra usar. Gostei disso. Eu gosto muito de jogo que. Você consegue aumentar seu level. Aí. Medida que você vai. Deltando inimigos e tal. Aumentando seu XP. Eu acho muito divertido isso. Deixa o jogo bem mais legal. Na minha opinião né? Na minha opinião. Isso deixa o jogo bem mais legal. E bora continuar aqui. Parece que não é pra cá. Porque tá tudo fechado aqui. Então vamos pra. Outra parte da masmorra. Aqui na outra parte das masmorras. A gente encontrou uma gosma. Gosma escura. E eu achei que na gosma. A gente poderia bater com a espada. Mas não. É tudo por turno. Pelo que parece né? Eu não sei. Se caso a gente não tiver. Nosso plano animal aqui. Não vai ser por turno. Daí vai ser por espadada mesmo. Mas eu acho que vai. Agora. Por agora. É tudo por turno. A gente só tem um poder. Eu vou. Pá de level agora. Vamos ver se a gente vai ganhar um poder. Depois que a gente. Derrotar esse carinha aqui. A gente. Invenção a batalha. Pema de level. Level 2. Ganhamos um itemzinho ali. E eu não sei como aumenta a vida do nosso. Ah. Quando ele. Pupo level ele aumenta a vida. Então a vida vai pro máximo já. Então não precisa nem botar potion. Enfim. Eu vou passar a luta aqui. Porque. Tá. Vai demorar provavelmente. Bom. Você pode ver. Que a gente perdeu pra aquele bichinho lá. Cara. O bichinho não tomava dano de jeito nenhum. Então a gente perdeu. E veio pra clínica. É exatamente o que acontece no Stardew Valley. Caso a gente tenha morrido. Então. A gente vai direto pra clínica aí. Se a gente. Sofrer algum acidente. Mas ele falou que. Mesmo que nosso animal aí tenha morrido. A gente consegue ressuscitar ele com. O item que ele dropa aí. Quando ele morre. Então. A gente tem o item. E pode botar em outra planta. E os poderes vão continuar iguais. Eu só não sei. Se o level vai continuar o mesmo. Mas os poderes vão continuar iguais. Bom pessoal. Eu vou. Indo terminar o vídeo por aqui. Porque senão vai ficar muito, muito longo. Eu achei muito da hora esse jogo. Cara. Eu realmente gostei. De. Das batalhas. Do esquema da fazenda. Eu gosto muito de jogo de fazenda. E ainda mais. Pokémon. Pô. Pokémon só foi demais. Então. O jogo que mistura os dois. Cara. É tipo. O jogo perfeito. Tá ligado. Eu gosto demais. Mas enfim. Contem o que vocês acharam desse jogo. Se vocês gostaram. Se vocês quiserem. Eu posso trazer mais vídeos dele. Trazer uma série sobre esse jogo. Apesar de estar na beta. Provavelmente. Logo muita gente vai conhecer ele. E vai começar a jogar. E vai vir atualizações. E tudo mais. Eu não sei se o jogo vai ser pago. Quando estiver na versão final. Provavelmente sim. Mas eu não tenho certeza. Mas. Caso você quiser baixar ele. Tá de graça no Steam. A beta dele. Então. Só vai lá no Steam. E baixa. Eu vou botar o link aí. Na descrição do vídeo. Vai no Steam. Baixa. E joga no seu computador. Que cara. Você vai se divertir com certeza. Eu vou jogar mais um pouco mais depois. Agora eu tô só gravando o vídeo pra vocês. Mas. Cara. Vale a pena. Baixem esse jogo. Porque. Se você gosta de Stardew Valley. Se você gosta de Pokémon. Se você gosta dos dois. Esse jogo com certeza. Vai fazer você se viciar. Porque é muito bom. Eu gostei bastante. Mas enfim aí pessoal. Muito obrigado. Por todo mundo que me assistiu até aqui. Agradeço demais. Agradeço todos os inscritos aí. Pessoal novo que tá se inscrevendo. Pessoal novo que tá chegando no canal. Muito obrigado. E por todo o apoio. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.